Sei que o sonho acabou Mesmo assim não quero acordar Sei que tudo terminou Mas não consigo esquecer De te lembrar De te lembrar Eu ainda estou aqui Sem motivos pra sorrir No quarto vazio A cama tão fria Uma foto que você deixou Me trazem de volta Os momentos que o tempo levou E quando anoitece o silêncio Machuca ainda mais esse meu coração Confesso que já não suporto Tanta solidão Deixa eu tocar esse corpo outra vez Vem misturar teu suor com o meu Deixa eu matar minha sede de amor Com a gota desse corpo que é só teu Deixe que a noite responda por nós Mas vem depressa eu não sei te esquecer Tropeça nesse orgulho e cai Nos braços do prazer Que o sol irá sorrir pra nós O amanhecer O amanhecer Eu ainda estou aqui Sem motivos pra sorrir Sem motivos pra sorrir E quando anoitece o silêncio E quando anoitece o silêncio Machuca ainda mais esse meu coração Confesso que já não suporto Confesso que já não suporto tanta solidão Deixa eu tocar esse corpo outra vez Vem misturar teu suor com o meu Deixa eu matar minha sede de amor Com a gota desse corpo que é só teu Deixa eu matar minha sede de amor 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 Mas vem depressa eu não sei te esquecer Tropeça nesse orgulho e cai Nos braços do prazer Que o sol irá sorrir pra nós no amanhecer Propeça de soro e cai nos braços do prazer Que o sol irá sorrir pra nós no amanhecer